Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em da Rua. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você, sou velho demais pra ser profissional, Ricardo? Bom, antes de começar, como sempre, deixa o seu like no vídeo, assina o canal, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações, ok? Deixe seu comentário e na descrição do vídeo tem um outro canal que eu faço parte, que é a Estação For Strings. Segue lá, tem muito conteúdo bom pra você se você é violino, viola, violoncelo, tá bom? Se você dá aula, se você estuda, não deixa de perder esse conteúdo que tem lá. Em breve ou dependendo de quando você está assistindo, já exista o nosso podcast que nós já estamos gravando. E também dá uma força pro Guilherme, meu filho, Guilherme Sander, tem o canal dele aqui, o Instagram. Tá tudo aí embaixo da descrição, não vou ficar falando. Vai lá, dá essa força pra nós, capricha daí, que a gente capricha daqui. Bom, Ricardo, eu quero saber, sou velho demais pra ser profissional? Ah, eu tenho 25 anos e eu quero ser profissional. Não, eu acho que ninguém é velho demais pra se tornar um músico profissional. Como eu já disse, músico profissional é aquele que vai viver dos rendimentos dele através da música, pra mim, tá? Claro, precisa ter uma formação também, né? Senão, às vezes, acaba virando picareta. Ricardo, não sou velho? Então, beleza. Então, agora eu vou, eu quero tocar na USESP. Eu tenho 30 anos e eu quero tocar, ser músico violinista da USESP. Eu consigo? Não sei. Eu não posso dizer pra você que não, tá bom? Que eu não gosto de ficar subestimando ninguém. Mas, o que eu posso te dizer? É difícil. Não é fácil. Eu não vou falar pra você assim, não, vai lá, você consegue. Pode ir que daqui a dois anos, você estudar muito, você vai conseguir. Não sei se você consegue. Vai depender de você, do seu esforço. Mas, o que eu posso te dizer é que as chances pra isso acontecerem, se você tem 30 anos, diminuem muito. Tá bom? Então, as chances diminuem demais. Por quê, Ricardo? Pô, você tá me discriminando? Não, não é isso. As chances diminuem por quê? Existem muitas pessoas, né? Muitos outros violinistas que estão estudando desde os 3, 4, 5, 8 anos de idade. Se preparando para aquilo. Hoje estão com 20, 25 anos, né? Até uma idade não tão distante da sua, talvez. Mas, eles estão se preparando para aquilo há muitos anos. Então, as suas chances acabam diminuindo demais, ok? Mas, lembre-se, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as profissões dos músicos, né? Os segmentos, né? Os nichos que você pode seguir. Então, você pode encontrar um segmento que, pra você, na sua situação atual, sendo a sua idade, o seu tempo, o seu investimento que você pode ter em instrumentos, etc. As suas chances de conseguir ser profissional aumentam, tá bom? Então, se você fala para o Ricardo, eu quero, eu adoro dar aula. Nossa, eu dava aula na minha igreja de violino. Agora, eu estou estudando, estou atingindo um nível legal. E eu queria dar aula como você. Eu queria trabalhar dando aula de violino. Todos os dias, dar aula de violino. Eu consigo? Opa, consegue, claro. Como também pode conseguir entrar na USESC. Mas, as chances agora podem ser maiores. Por quê? Porque dar aula requer outras habilidades. Não adianta você falar para mim assim, Ah, Ricardo, olha, eu passei no teste da USESC e eu toco absurdamente bem. Mas eu não quero. Quando eu comecei, eu vi que eu não quero aquilo para mim, não. Pedi demissão. Agora eu quero ser professor igual a você. Eu quero dar aula todo dia. Mas só que a vida acadêmica daquele cara, todo o tempo de estudo dele, foi dedicado a tocar muito bem. Ele não fez um curso de como dar aula. Ele não fez um curso ou nada sobre pedagogia. Então, como que ele vai sair? Você entendeu? Então, tudo depende aonde você quer chegar. O que você quer ser. Não é tarde. Nunca é tarde. Certo? Nunca é tarde. Procurem na internet. Existem casos de violinistas que ficaram muito famosos fora do Brasil. E começaram bem tarde. Então, em outro vídeo aqui, eu vou contar para vocês a minha história. Eu comecei bem tarde também. Comecei a estudar violino na igreja com 14, 15 anos de idade. Mas, estudar profissionalmente com professores profissionais. Estudar profissionalmente. Como é isso, Ricardo? O que eu falo é isso. Estudar com professores profissionais. Que estudaram, que deram, sabiam dar aula, até tinham programas seguidos. Na igreja, não são professores profissionais, geralmente. O pessoal vai ajudando ali, vai te ensinando. Então, não tinha estudado profissionalmente. Mas, daí, depois, com 17 anos, para 18 anos já, na verdade, é que é aí que eu comecei a estudar violino. Certo? Depois eu vou contar essa história outro dia, outro vídeo aí para você. Você procura aí no canal, dependendo de quando você está assistindo esse. Já saiu esse aí da minha história aí, do violino. Com o violino, tá bom? Então, o importante é, não desista. Tenha metas claras. Tenha objetivo. Pensa. Analisa. Veja quais são as áreas de atuação. Aonde você pode. O que você gosta de fazer. E aí, com isso, você vai saber as suas chances. Se são mais altas ou se são mais baixas. De você conseguir se tornar um músico profissional. Ok? Não desista. Isso é importante. Se você gostou, deixe seu like no vídeo aí. Dá um curtir. Compartilha com seus amigos. Deixe seu comentário aqui. Fala de você que está assistindo esse vídeo. Você tem vontade de ser músico profissional? Está em outra profissão? Conta a sua história aqui no comentário. E a gente troca uma ideia. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.